Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Assembleia Legislativa aprova projetos que tratam de saúde, educação, segurança pública, previdência e agricultura familiar. Deputados cearenses avaliam a proposta de impressão de comprovantes de votação para as eleições do ano que vem. 17 milhões de casos de agressão física, sexual ou psicológica contra mulheres no Brasil durante a pandemia. Parlamentares também falam sobre esse problema. E a Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que prorroga as regras para o cancelamento ou remarcação de eventos. Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021 e o primeiro expediente já está no ar. Bom dia. Esta quinta-feira foi dia de votação aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram o projeto de lei complementar da mesa diretora da casa que trata da contribuição previdenciária parlamentar. Também foram aprovados projetos sobre agricultura familiar, educação, saúde e segurança pública. O projeto de lei complementar da mesa diretora da casa aprovado nesta quinta-feira trata da contribuição previdenciária parlamentar. O projeto estabelece que seja aplicada a alíquota de 14%, a mesma utilizada para servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. Também modifica a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, conforme previsto na Emenda Constitucional 103 de 2019. A mesa diretora entende que as mesmas modificações que o Congresso Nacional fez, as mesmas modificações que fizemos para os servidores público do Estado, devem prevalecer para os deputados, para que não haja qualquer tipo de privilégio. Portanto, nós estamos nos adequando à reforma feita pelo Congresso Nacional e pelo governo do Estado. Dois projetos de lei complementar e dois projetos de lei do Poder Executivo também foram votados nesta quinta-feira. Um dos projetos de lei complementar trata da ampliação do acesso aos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar. O projeto Hora de Plantar, que foi criado em 1987 no governo Tasso Gereissati e teve continuidade nos outros governos, vai se tornar política pública de Estado. O deputado Moisés Brás destacou que o projeto vai fortalecer a política de distribuição de sementes no Estado, principalmente para os produtores da agricultura familiar. A maioria das sementes que hoje é distribuída no Estado do Ceará, ela vem de outros estados. São sementes que têm um baixo grau de germinação, muitas delas às vezes não se adaptam à realidade, e agora com esse projeto, os produtores de sementes, que nós chamamos de sementes crioula, aqui no Estado do Ceará, vão poder comercializar e adequar a cada região, que é uma semente que já está mais adaptada a conviver, ou com muita chuva, ou até com os períodos secos que acontecem no Estado do Ceará. Portanto, é um projeto que tem aí, certo, uma relevância muito grande em trabalhar direto com a agricultura familiar e com a pequena propriedade. Em regime de urgência, foi votado o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir e a ceder notebooks para professores da rede pública de ensino. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Queiroz Filho, falou da importância da aprovação da matéria, principalmente no contexto atual do ensino híbrido. Isso é muito importante porque a gente precisa lembrar que, infelizmente, essa possibilidade, essa nova realidade que infelizmente a gente vive por conta da Covid, essa forma do ensino híbrido passa a ser uma realidade e não uma exceção. E muitos professores não tinham essa possibilidade de adquirir esses equipamentos. Então, assim, eles vão ter a facilidade de promover as suas aulas. Ainda foram aprovados nesta quinta-feira um projeto de resolução da mesa diretora, três projetos de lei de deputados e oito projetos de indicação de parlamentares. Entre os projetos de indicação, o do deputado Tony Brito trata da criação da unidade de atendimento de urgência em fisioterapia para pacientes com quadro grave de dores ou problemas cardiorrespiratórios decorrentes da Covid-19. Seja aplicado nesses pacientes que estão sentindo dor, que estão com inflamações agudas, que sejam de imediato aplicado o tratamento fisioterápico, para que ele possa recuperar a sua força de respiração, para que ele possa se recuperar, principalmente depois da intubação, principalmente depois do elmo, principalmente depois do uso de oxigênio, ele vai precisar, sim, dessa fisioterapia. Então a gente vê como uma grande necessidade, esse projeto foi orientado também por alguns profissionais de saúde e a gente fez o projeto de indicação, esperando que seja implementado no nosso estado. Outro projeto de indicação de autoria do deputado Nelinho dispõe sobre a criação da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente no município de Juazeiro do Norte. Essa instalação dessa Delegacia em Juazeiro do Norte, ela vai atender não só o Juazeiro, mas como toda a região, de acordo com as pesquisas que aconteceram em 2019 e 2020, mostra um alto índice dessas explorações em relação à criança e adolescente, ao trabalho ilegal. E aí, desta forma, nós vamos dar a oportunidade dessa cobrança, desse efetivo, de poder ter esse maior acompanhamento em coibir esse tipo de maus tratos às crianças. A PEC, que trata do voto impresso, já tem apoio da maioria dos integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta. Aqui na Assembleia, os parlamentares avaliaram a possibilidade da mudança para o pleito do ano que vem. A PEC nº 135 de 2019 não prevê o fim da urna eletrônica, mas obriga a impressão de comprovantes de votação que devem ser depositados automaticamente em uma caixa de acrílico acoplada ao equipamento. A ideia é que o eleitor possa conferir se o recibo em papel coincide com o voto que digitou, mas não poderá levar o comprovante para casa. Nesta quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para tratar sobre o tema. O ministro defendeu o sistema atual de votação, pois, segundo ele, nunca houve fraude comprovada na urna eletrônica, desde que o equipamento foi adotado, em 1996. Aqui na Assembleia, o deputado estadual Heitor Ferrer também contesta a possibilidade de fraude. O parlamentar destaca que a PEC representa um retrocesso e que poderá aumentar o risco de judicialização das eleições. Esse voto impresso que ele fala, o cidadão não fica com o voto na mão, não fica com ele na mão. Ele é depositado para possível questionamento. Então você não vai ter como encabrestar alguém pelo voto que está lá guardado para a justiça eleitoral. Mas cria toda vez a necessidade que alguém queira ter de pedir recontar de voto. Se tem uma eleição que não vai ter fim. E é isso que certamente o presidente da República vai querer. A proposta de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, está em discussão numa comissão especial da Câmara. O texto, que tem sido uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, deve ser aprovado na comissão, pois conta com o apoio da maioria dos deputados do colegiado. Um levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo aponta que 21 dos 32 parlamentares da comissão são a favor da matéria. O deputado estadual Helmano Freitas defende um consenso sobre o assunto, para que não haja contestação sobre o resultado das eleições no ano que vem. Nós podíamos manter o voto eletrônico e termos umas urnas por amostragem com o voto impresso para que se não tenha nenhum tipo de questionamento da legitimidade do processo eleitoral que teremos em 2022. Eu acho que aqueles que defendem a democracia, é importante que nós façamos um entendimento para que todas as forças políticas do país tenham confiança no seu sistema político eleitoral. Caso seja aprovada na comissão especial, a PEC precisa passar por dois turnos de votação na Câmara e dois turnos no Senado, com um quórum mínimo de três quintos do total de deputados e senadores. Entre fevereiro de 2020 e maio deste ano, foram registrados 17 milhões de casos de agressão física, sexual ou psicológica contra a mulher no Brasil. Isso significa que uma a cada quatro brasileiras foram agredidas no período da pandemia. O assunto foi tema de pronunciamento na sessão plenária desta quinta-feira. O aumento de casos de violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 no Brasil foi o tema do pronunciamento do deputado Fernando Hugo no plenário 13 de maio nesta quinta-feira. O parlamentar demonstrou preocupação com o registro de 17 milhões de casos de agressões contra as mulheres entre fevereiro de 2020 e maio deste ano. Uma em cada quatro mulheres do Brasil foram agredidas no último ano, no ano da maldita pandemia, nesse Brasil de nós todos. É um problema social imenso que precisaria de uma sequência de atos jurídicos, de ações administrativas, de comportamentabilidade científica politicamente diferente. Em a parte, a deputada Augusta Brito ressaltou que a situação de violência contra a mulher no Ceará também é preocupante. Segundo ela, somente a Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, realizou nos últimos três anos 95.284 atendimentos. Somente este ano foram 12.998. São mulheres com idade entre 25 e 34 anos. Segundo a deputada, cerca de 80% das que foram atendidas não possuem renda ou recebem até três salários mínimos. Os números crescentes da violência contra mulheres preocupam a parlamentar. Para ter ideia, a violência dentro da casa, da mulher dentro do lar, das famílias, ela aumentou para 48% em relação ao ano de 2019 para o ano de 2020. E, infelizmente, também aumentou o número de feminicídios, reduzindo, e esse é um dado para a gente fazer essa análise, reduzindo a questão dos índices, das denúncias, aliás, de violência, de agressão física. Então, a gente está atrelando que o feminicídio aumentou, porque a mulher não teve nem a condição de sair de casa, que é o ambiente que aumentou a violência contra ela, segundo os dados. E aí chega o feminicídio sem ela ter a oportunidade de poder fazer nem a denúncia. O deputado Tony Brito também manifestou preocupação com os números da violência contra as mulheres. É um absurdo ainda, em pleno século XXI, a gente conviver com essa chaga que é a violência contra a mulher, mas a gente sabe que isso é um problema cultural, que com o advento da Lei Maria da Pinha e alguns mecanismos de controle e de repressão praticado pela Polícia Civil e as outras órgãos de segurança pública, o número de denúncias está aumentando, mas a gente está apurando e a gente está aqui para apoiar. A deputada Érica Amorim comentou que a pandemia tem contribuído para o aumento no número de casos e dificulta as denúncias. Infelizmente, a gente percebe aumento, sim, a questão da pandemia e do confinamento, do isolamento social, tem dificultado as questões de denúncia. Então, essas mulheres que são vítimas da violência doméstica, dessas violências que são reforçadas pelo machismo estrutural, pelas questões de gênero que são tão fortes ainda na sociedade, essas mulheres têm tido mais dificuldade de terem a proteção sobre suas vidas e de conseguirem, de fato, estabelecer denúncia e ter uma rede de proteção. Érica Amorim também anunciou que apresentou o projeto para capacitar mulheres vítimas da violência. Nós tivemos a preocupação de dar entrada num projeto que tem o nome, o programa Tem Saída, que tem o objetivo de trazer capacitações para essas mulheres que estão sofrendo as violências, familiares especialmente, e proporcionar uma interligação com a rede de proteção do nosso Estado e também que as empresas contratadas pelo governo do Estado, elas possam dispor de um percentual de até 5% das vagas para as mulheres que sofrem violência. Veja a seguir, dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram o crescimento da mortalidade nos primeiros meses do ano. E a Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que prorroga as regras para o cancelamento ou remarcação de eventos. Agora são 8 horas 46 minutos, o primeiro expediente volta em instantes. Estamos de volta já para mostrar os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará. De acordo com os dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 21.379 óbitos por causa da doença. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas. Até agora são 835.244 casos confirmados no Estado e 582.524 pessoas conseguiram vencer o coronavírus. Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará ainda é hoje de 88,55%. Nas enfermarias, 59,8%. Sobre o cenário em Fortaleza, a ocupação em UTIs é de 89,84%. E nas enfermarias, as internações estão em 75,59%. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que o Brasil teve mais de 200 mil mortes a mais que o esperado para o começo de 2021. O assunto repercutiu no plenário 13 de maio. Entre 1º de janeiro e 17 de abril deste ano, houve um excesso de mortalidade de 64% no Brasil, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Especialistas citam reflexos diretos e indiretos da pandemia do novo coronavírus. Para chegar aos resultados, os pesquisadores avaliaram a quantidade de mortes naturais para o período. Os números foram comparados com a mortalidade registrada entre 2015 e 2019. O deputado Sérgio Aguiar, do PDT, diz que esse cenário é resposta de uma campanha tardia de imunização. A vacina salva vidas. Se nós tivéssemos, desde o primeiro momento, já nos preocupados em fazer com que houvesse uma imunização em massa em toda a sociedade brasileira, nós não estaríamos passando por tudo isso. Precisava de uma ação enérgica do governo, seja ele estadual, federal, municipal, para que tivéssemos tido todo um controle e não houvesse uma manchete, uma notícia como essa de que em 2021, antes mesmo do meio do ano, infelizmente, já perdemos mais vidas do que em 2020. No Ceará, o número de mortes por Covid-19 este ano superou a quantidade de 2020. Dos mais de 21 mil óbitos registrados até agora no Estado, 10.900 ocorreram entre 1º de janeiro e dia 7 de junho. Dados do ano passado apontam que 10.400 vidas foram perdidas entre março e dezembro. O deputado Elvilo Araújo, do Patriotas, compartilha da mesma opinião. A gente tem exemplos de outros países que foram vacinados quase 50% da população, acho que chegou nem a 50, 40 e poucos por cento. A gente veio de uma queda, já estão liberdando sem máscara em parto, sem máscara em ambientes abertos. Se tiver a situação hoje de países como Israel, países como o próprio Estados Unidos, hoje já estão marcando eventos com mais de 200 pessoas. Eu acho que faltou governabilidade do lado federal e se ele tivesse aderido isso mais cedo, nós teríamos visto o problema com muito mais facilidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, do PDT, reforçou a importância da imunização completa contra a Covid-19. É importante que nós possamos nos vacinarmos e, sobretudo, não apenas na primeira dose, mas também na segunda dose, para que nós fiquemos completamente imunizados. Digo isso porque cerca de 13 mil pessoas aqui no nosso estado não compareceram para tomar a segunda dose. Em todo o Brasil, esse número chega a aproximadamente 5 milhões de pessoas. O presidente informou que a vacina cearense contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Estadual do Ceará, está sendo analisada pela Anvisa para a liberação de testes em humanos. A Universidade Estadual do Ceará criou a vacina cearense contra a Covid-19, que já está em análise pela Anvisa para a liberação de testes em humanos e já está em negociação com a Fiocruz. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga as regras para o cancelamento ou remarcação de eventos. A medida provada na quarta-feira atualizou a lei sancionada em agosto do ano passado, que vinculava as regras do Decreto de Calamidade Pública e perdeu a validade em dezembro. Segundo o texto aprovado, o consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado até o final deste ano, poderá usá-lo até dezembro de 2022. A empresa deverá assegurar ao consumidor a remarcação do serviço cancelado ou a concessão do crédito para que ele possa utilizar ali em momento posterior. Não sendo possível nenhuma dessas duas opções, aí sim a empresa é obrigada a realizar o reembolso ao consumidor dos valores pagos corrigidos monetariamente. O setor de turismo de negócios, também afetado pelo cancelamento dos eventos, aguarda a aprovação da medida. Sem nenhuma dúvida, este setor é um dos mais afetados com a pandemia do coronavírus, tendo as suas atividades paralisadas desde março do ano passado, permanecendo ainda paralisadas e sem uma visão de quando poderão retornar. Então fica uma situação muito difícil para que essas empresas possam efetuar devoluções de recursos que tenham sido antecipados por algum cliente e que, porventura, tenham que ter sido cancelados os seus eventos por conta da pandemia. O produtor cultural Dalton Moura reconhece a importância da MP, mas defende a criação de mais incentivos para o segmento tão prejudicado com a paralisação das atividades. O mais importante é seguirmos batalhando por medidas de apoio ao setor cultural, à produção cultural, à produção de eventos, como a Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo, que já estão em debate e necessitando de uma grande mobilização social para que venham a ser aprovadas. Precisamos de mais recursos, mais editais, mais medidas de apoio ao setor, medidas, inclusive, para que os protagonistas do campo cultural possam se manter com dignidade enquanto a pandemia é vencida, o que, pelo andar da carruagem no nosso país, infelizmente, ainda vai demorar bastante. No mês do orgulho LGBTQIA+, o governo do Ceará incentiva a instalação de placas que devem ser afixadas nos espaços públicos e privados como forma de combater a LGBTfobia. A instalação dessas placas agora é lei, sancionada pelo governador Camilo Santana no último mês de maio. A lei de autoria do deputado Helmano Freitas, do PT, foi aprovada aqui na Assembleia e publicada no Diário Oficial no mês passado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Proteção Social, Lia Gomes. Secretária, como é que está a programação para a instalação dessas placas? Bom dia. Bom dia, bom dia aos espectadores da TV Assembleia. Nós estamos em fase de confecção, estamos hoje enviando ofícios para as várias repartições da administração direta e indireta do governo do Estado, para a Assembleia, contamos com a parceria da Assembleia Legislativa para essa confecção. Ela existe um formato de 50 por 50, é o tamanho mínimo, e devem ser afixadas na entrada ou no lado externo do órgão, para que as pessoas logo sejam alertadas sobre uma lei muito pouco conhecida, na verdade é uma equiparação à lei do racismo, de que a LGBTfobia é crime. Ô secretária, qual a mensagem que essas placas passam, devem conter também? Ela diz que é expressamente proibida a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, e cita lá a lei nacional, na qual é baseada a lei 7716, de 1989, que desde 2019 o STF fez essa equiparação ao crime de LGBTfobia ao crime de racismo, e tem agora reforçada pela lei do deputado Elmano, publicada e sancionada pelo governador Camilo Santana, a lei 17.480. Ô secretária, quais são os espaços, então, que devem se adequar a essa determinação? A lei fala de espaços públicos e privados também, né? Isso, a nossa intenção é divulgar para o maior número possível, e uma coisa interessante e gratificante para nós é que já tem restaurantes, bares, pessoas da iniciativa privada entrando em contato com a gente, porque leram a matéria em algum local e pedem a arte, né? O formato, como deve estar, o que deve estar escrito nesses cartazes. Então, nós vamos trabalhar bastante junto à iniciativa privada, a CDL, a organizações de classe, para que isso seja amplamente divulgado e difundido. A gente, no Ceará, que a gente se orgulha muito, por exemplo, do Ceará ser o primeiro lugar na educação nacional, a gente se envergonha um pouco que o Ceará é um dos estados que mais mata e discrimina pessoas LGBT em todo o Brasil. Então, os empresários que quiserem algumas informações podem acessar e entrar em contato com a secretaria também, né? Nós vamos disponibilizar na página, sps.ce.gov.br. Lá, já na primeira entrada da página, vai ter lá um linkzinho para você clicar e ver qual é o desenho que deve ter a placa. Mas o importante é que ela tenha esse tamanho mínimo de 50 por 50, e que diga, traga essa mensagem que é expressamente proibido qualquer forma de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero e coloque lá o númerozinho do DISC-100 para que as pessoas possam denunciar o cometimento desse possível crime de LGBTfobia. Perfeito. Muito obrigado, viu, secretária, pelas suas informações. Obrigada. Pela sua participação aqui no primeiro expediente. Bom dia. Bom dia. Veja, daqui a pouco, o Ceará deve receber quase 25 milhões de reais para investimento em segurança pública. Agora são 8h59 e a gente volta já. O Ceará deve receber cerca de 25 milhões de reais para investimento em segurança pública. O Estado é um dos quatro do Nordeste contemplados com a verba encaminhada pelo Ministério da Justiça. A verba é oriunda do Fundo Nacional de Segurança Pública e repassada para estados que atendem a alguns critérios, como de transparência e planos de carreira. Em maio, o governo do Ceará anunciou o concurso para 500 vagas da Polícia Civil e a intenção de construir 11 novas delegacias. Para este especialista, em momentos de cortes de verbas públicas, os recursos destinados à segurança devem ser usados de forma assertiva, como na valorização profissional, inteligência e prevenção. Eu acho que essa verba pode ser também destinada para o setor de prevenção da violência. Eu sou um grande defensor de prevenção. Para mim é prevenção, prevenção, prevenção. E isso eu não estou dizendo nada de novo no Estado. O próprio governador Camilo Santana tem ressaltado muito isso, né? Que acha que na área da segurança nós temos que ter prevenção, prevenção, prevenção. Eu acho que eu acrescentaria até um quarto. É prevenção, prevenção, prevenção. E eu acho que nesse sentido, essa verba, ela deveria cobrir essas áreas que, para mim, são carentes na área da segurança pública. Os deputados Tony Brito e Diego Barreto acreditam que o investimento na segurança pública pode ser um reconhecimento para os profissionais da área e a oportunidade para a melhoria dos equipamentos, além de estímulo para o ingresso de novos policiais. Precisa, sim, de um investimento no material humano. O concurso está sendo realizado. É um concurso na Polícia Civil que está sendo realizado. Mais de 600 vagas. A Polícia Militar também terá um recurso. E a gente acredita que, com esse recurso, a gente pode melhorar a estrutura. Pode se chamar mais candidatos. Já que o Edital permite isso. Um chamamento de um número maior. E é isso que a gente quer. A gente vê com muita felicidade esse investimento de 20 milhões, nessa vinda desse recurso de 20 milhões. Pedimos que se invista em investigação policial. Você viu que, infelizmente, há alguns dias, um bandido matou um policial dentro da delegacia. Aí fugiu e foi para São Paulo. Mas, com o trabalho investigativo, aí eu quero parabenizar aqui o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado Sérgio, o secretário de Segurança, Pulsando Caron, que não houve paralisação, não houve interrupção nas investigações. E o bandido foi preso agora, essa semana, em São Paulo. Imagine só se todo mundo que cometesse um crime, tivesse o mesmo cuidado, a mesma investigação, o bandido ia pensar duas vezes antes de cometer um crime. Para os deputados Renato Roseno e Érika Morim, a valorização da polícia no Estado é importante. Mas entendem que é fundamental o investimento em outras áreas, inclusive na prevenção da violência. A gente precisa ampliar os investimentos e melhorar a política. Isso quer dizer o seguinte, hoje se bota muito mais dinheiro no policiamento ostensivo, portanto, na repressão, numa certa lógica de guerra, na lógica de enfrentamento, na lógica de combate. A melhor política de segurança pública é aquela que chega antes da violência se instalar. É a política preventiva. Isso requer uma alteração completa de modelo. Isso requer maior investimento nas áreas mais violentas, sobretudo investimentos sociais, porque nós sabemos que a violência é o retorno da segregação social. Precisamos de mais investimento em inteligência e maior valorização de todo o circuito de segurança pública a partir dos seus próprios trabalhadores. Acredito que nós precisamos sim investir em segurança pública, em melhorias, conceder melhorias para o grupo de trabalho que faz o enfrentamento ao crime, para que eles possam se proteger e ter estratégias também de inteligência. Mas, acima de tudo, nós precisamos unir forças com outras políticas públicas, políticas de mais investimento em educação, em melhoria ao acesso à condição de emprego e renda e outras políticas de integração da família e de ocupação dos espaços públicos. E dessa forma, integrada, a gente vai ter muito mais êxito no combate às violências. E o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou um mutirão de cadastramento na plataforma Saúde Digital para vacinação contra a Covid-19. Quem vai falar para a gente o objetivo desse mutirão é a repórter Luciana de Andrade. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A meta é alcançar a população que não tem acesso à internet ou que não sabe como realizar o cadastro. Para isso, a Prefeitura vai fazer uma busca ativa para identificar essas pessoas. E ainda vai oferecer atendimento presencial a partir da próxima segunda-feira, nos 27 Crás, nos Cucas, Janguru Sul e José Walter e no Centro Cultural Canindezinho. E a gente continua falando sobre vacinação. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quinta-feira, um projeto que cria cadastro para a lista de espera por sobras da vacina contra a Covid-19, a chamada XEPA. A proposta é que o cadastro seja disponibilizado pela plataforma Vacine Já para aqueles que se interessem. Mas para ser posto em prática, é necessário ainda a sanção do prefeito José Sarto. E o Senado aprovou, nesta quinta-feira, um projeto de lei que cria o certificado de imunização de segurança sanitária. O documento vai permitir que as pessoas que testarem negativo para a Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. O texto vai agora para a Câmara. E eu fico por aqui. Um bom fim de semana e até segunda. Obrigado, viu, Luciana, pelas suas informações. Um bom fim de semana para você também. O primeiro expediente fica por aqui. Às 10 para 7 da noite tem o Jornal Assembleia e, em seguida, o Questão de Ordem. Todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia está disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia Ceará. Um ótimo fim de semana para você. Bom dia e até segunda. Tchau, 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 tchau Tchau.